O visagismo é baseado no princípio de que a beleza só existe quando a beleza interior das pessoas são reveladas. E aí, tá curioso pra saber qual é a sua beleza interior? Pra começar, a gente não pode se basear em que a beleza é um padrão. Cada um tem a sua beleza interior e a gente, na verdade, precisa só mostrar essa beleza ao mundo. Então, livre-se dos padrões de moda, dos padrões estéticos, se o meu corpo é isso, o meu corpo é aquilo e vamos começar a falar sobre a nossa beleza interna. Foram os chineses que começaram a observar, há mais de 5 mil anos atrás, a diferença entre as personalidades das pessoas. Cada região tem a sua característica. O Nordeste, por exemplo, é bem diferente do Sul. O Sul, por sua vez, é bem diferente do Norte. E por aí vai. Cada um dos nossos estados tem uma característica específica e ela modifica tanto o nosso rosto, quanto o nosso corpo e a nossa personalidade. Hipócrates desenvolveu uma linha de raciocínio pra gente entender como é a personalidade de cada si. Afinal de contas, a gente é 7 bilhões de pessoas, mais que isso, no mundo inteiro. Mas dentro dessas 7 bilhões de pessoas, foram desenvolvidas 4 características que a maioria delas tinha. Ou elas possuem uma única característica, ou uma característica predominante e uma subcaracterística. Cada semana a gente vai falar sobre uma característica específica. E hoje a gente vai falar sobre o tipo sanguíneo. As características positivas de um sanguíneo é que ele tem muita energia. Ele mostra essa energia pra sociedade. Ele é muito alegre. Ele é ativo. Tem uma comunicação maravilhosa. Ele é muito espirituoso e é muito rápido também. O sanguíneo marca muito bem sua presença e é o centro das atenções aonde for. E adora gerenciar pessoas, porque ele se sente muito à vontade em meio a muita gente. O sanguíneo não gosta de rotina e muito menos de lugar fechado, pois ele precisa do espaço dele pra desenvolver bem. Ele é aventureiro por natureza. Adora novidades, explorar lugares novos e qualquer coisa que tenha motivação na vida dele pra que ele se desenvolva. Outra coisa do sanguíneo é que ele é muito transparente. Então não vem pedir conselhos se você não quer ouvir a verdade. O sanguíneo também adora coisas vistosas, com muitas cores e muito brilho. Isso é bem da característica dele. Mas se o sanguíneo não tá equilibrado, ele desenvolve características negativas. Há falta de estrutura, desorganização. Ele abandona as tarefas sem concluir o que naturalmente ele não faz. Ele acaba se tornando superficial e frívolo. Ele também fica muito vaidoso e genioso, fazendo com que ele altere entre depressão e extrema felicidade. Sua extroversão, quando tá em desequilíbrio, pode transformar ele em inconveniente, intrometido e barulhento. Sua impetuosidade pode acabar colocando ele em alguns perigos. Por ser aventureiro de natureza, acaba se colocando em situações de risco. Já as características físicas de um sanguíneo são muito ágeis, atléticos, musicais e tem muita energia de viver. Ele anda transferindo o corpo pra frente, como se ele estivesse flutuando. O fato de ser gracioso faz com que ele seja um dançarino nato. Ele gesticula muito, com movimentos largos e precisos. Sua fala é clara e articulada. Ele sempre come muito rápido também, porque ele é muito ágil. Mas falando nos hábitos alimentares do sanguíneo, ele prefere jantares suaves, leves e em ambientes sempre informais. Então, se você quer agradar um sanguíneo, chama ele de repente pra um almoço no domingo. O formato do rosto do sanguíneo geralmente é um losango ou um hexágono com as laterais retas. O cabelo de um sanguíneo costuma ser castanho claro ou louro escuro dourado. Geralmente tem um nariz grande e arrebitado. Os olhos são amendoados e a boca sempre com um sorriso muito bonito e expressivo. A cor do tipo sanguíneo é amarela. E se ela é amarela, ela é do grupo das cores quentes. Relacionados aos tons de pele, saara, primavera e calypso. O fato do sanguíneo ter a cor amarela, evite usar ela no seu vestimento. Porque ela, em cima de você, cria um desequilíbrio. Quer usar bem o amarelo? Põe numa decoração, mas nunca no seu quarto. Porque o amarelo também é enérgico. E se você já tem energia de sóbrio, põe um amarelo no seu quarto, você não vai dormir nunca mais. O elemento sanguíneo é o ar. Leve e claro como o sanguíneo é. Cultura tipicamente sanguínea são quentes e extrovertidas. Como é o caso dos italianos, do mediterrâneo e dos países árabes. A música do sanguíneo é leve, movimentada e muito dançante, pois eles também adoram a festividade. E aí, se identificou com um ou mais características do sanguíneo? Se sim, deixa aqui no comentário e me fala se você é um sanguíneo nato ou não. Eu vou falar pra vocês o estudo do visagismo pro teu dia a dia. E isso vai ajudar você a escolher a sua roupa, a sua maquiagem. Você vai entender muito melhor do seu tipo de pessoa interna pra mostrar pra sociedade quem você é de verdade. E, como a gente já falou, o visagismo mostra exatamente isso, quem você é por dentro. Tá bom? Até a próxima!